Bom pessoal, esse é um Constellation 15190 2014, o modelo dele é um 15190, motor MAN, o Cerveja é um motor já com tecnologia Euro 5, esse é o 1519 Advan Tech, os cabos da alavanca de marcha descem ali ó, na frente, intercooler, radiador, alternador, compressor do ar condicionado, bomba da direção hidráulica, turbina, sensor de pressão do tubo e temperatura do ar de admissão, atuador de pressão do combustível, módulo do motor Bosch.